Caralho Vai, cara é casa azul mesmo Agora já era Agora vamos pra play Vamos pra play normal Sequência já era É o Mega aí É arma nenhuma ainda Tem no meu loot ali ó E aí E aí Eu acho que Eu acho que É 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 A culpa foi tua, bravo Com medo Verdade Era pra ser 23, meu 23 já tá bom já, bastante, né É Zerou de novo, né Zerou Você vai ter que Encarrega-me Não Tem que pegar a munição de bazao e dá um chave aí mano É 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 Tem cara aí embaixo, o Renato. A bota tem daqui já. Meu filho, você quer enganar o cara que joga de regresso? Tá doido, rapaz. Peraí, o que é que tem? Não tem nada, mano. Tu não tem nada. Vou levar essa mira aqui, só por garantia. Nossa, eu tô jogando com 100 de MS aqui, velho. Ah, por isso que o Ness perdeu, então. A culpa perdeu mega. E aí, onde nós vai? Fazenda? Mano, aqueles caras que batam nós lá, os caras não estavam puros, velho. Eu também, eu também, eu tava dentro da casa tomando. Eu correndo de um lado pro outro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr de um lado pro outro, porque eu chamo a atenção pra você poder levantar o mag, entendeu? Mesmo assim, ele não deu bola pra mim, eu correndo de um lado pro outro, sabe o que ele fez? Ele só ficou atirando em você, estava parado. Eu também, menino. Só que você estava na negativa, né, PR? Não dá pra ver. Não dá pra ele ver, não, tá doido? É hack. Aí eu cheguei atrás da parede, filho da puta. Depois o cara vai falar que eu chorei, tá ligado? Não, e aquele que morreu, eu fico falando, chora, chora. Que eu matei lá. E outra, né, começou a caçar aqueles caras lá dentro também, né, você parou, né? O aeródromo está chegando! Tem sniper lá no... Onde? 125 de MS, meu Deus. Eu só quero falar com ele, porque ele não é bom. É, mas eu vou sair do meu lado, eu vou sair. O helicóptero chegando no drop, espera, espera. O que eles vão? O que eles vão, Chris? Não, passa o cara nele. O que? Se você não chegar nisso, você pode continuar, não é, não é, não é? Você ainda vai ficar com o nosso, certo? Não, eu vou fazer, eu vou fazer o meu aeródromo. Você vai fazer com quem, Rodrigo? Hã? Ile. Onde é esse, o... O Alvarez, o que é... O Alvarez. O Alvarez, o Alvarez, o Alvarez, o Alvarez. O Alvarez, o Alvarez, o Alvarez. Vai arrumar pra cabeça, quer? Vai arrumar pra cabeça. Porque a mulher dele sabe como que é. Não, não, o Doniso não. A mulher dele vai vir aqui, vai arrumar a encrenca ainda aí. Tá bom. Vamos ficar aqui. Não, deixa, deixa, mandando isso daí. É bom arrumar pra cabeça. Não vai, arrumando uma vez que eu fiz, deu. Não, não vai. Muito, não, muito trampo. Muito trampo, risco. O que é risco, Diego? Lógico que é. 100% meio convincada. E o que vocês sabem? Mas se você descobrir sobre os homens que não estão em casa, não vira. E uma vez que isso se desvane, todos, e sua mãe doente, vai ficar em casa. Ah tá, e lembra aquela outra vez? Aquela até 4 e meia, hein? É, mas o show acabava 2 horas da manhã, né, Lila? Então, mas os caras vão chegar aqui 3 horas, não vira. Não, 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 não. Mas a gente vai ficar aqui, não vai ficar aqui, então... Mas como é que vocês lhes estão fazendo? Não, não, não. Não, não, não. Eu quero dizer, eles já foram, alguns times, e eu já, um... O que foi o que? O que? Foi o que eu estou fazendo. Não, 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 não. Não, não, não. O cara leva a sábio embora e acabou. O que você tem que fazer? Entendeu? Aí hoje só guarda a bise aí dentro de mim. Isso que importa, isso que eu tenho aqui. A bala é melhor nem colocar. É, a bala é melhor nem colocar. Olha o amor, entendeu? Não, 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 não. Muito obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Uma placa aí, negra. Já ganhou vários urocos de arma, né? Não, 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 não. Ei, Al. Ah, eu me disse, não é? Não, não, não. É legal. Pops, cá vem, velho? Então, vamos só não falar sobre isso? Você vai eliminar! É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não sei... Eu não sei... Eu quero dizer, eu não sei exatamente o Sr. Alckmin, mas eu não sei o que é o seu nome. Eu quero dizer, você viu que eu fui bullying minha vida toda. Eu sei o que é o que é. Não. Eu quero sair. Ok. O que eu não entendo? Eu não entendo. 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 Nossa, eu matei esse Milky Loves duas vezes. O que é isso? Onde? Por que você me deu? Você não pode acreditar nisso. É muito difícil. Eu tenho um monstro. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu nunca sei. Não sei. É explodir essa cara que eu peguei. É isso. É isso que eu não sei. É isso que eu peguei. Não sei. Eu quero bala branca, alguém tem ai? Sem nada Quem tem bala branca ai? Ele não sangue Boa, bala, bala, bora, 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 bora A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA